Olá, bem-vindos, o que foi? Bem-vindos, o que foi? Bem-vindos, o que foi? Foi colocado, foi colocado. Boa, bem-vindos. 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 Seis horas eu saio pra trabalhar, então aí não tem como continuar jogando. 31 mil de ouro, só vão passar raiva, mas vão passar raiva, passar raiva. Quem é que tá jogando essa hora? Não vai ter gente jogando essa hora, então vai ser só pro player, só pro player. Imagina jogar só contra pro player, não tem como. Vamos lá. 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 O que é isso? Mentira, troca, eu tô travando demais, cara Então, a gente vai perder ainda Quer ver que eles vão perder, só cuidado O que é isso? 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 Agora O que é isso? 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 O que é isso?